Estamos aqui na casa da Dona Ramona, que no dia 6 de dezembro completou 112 anos de idade. E ela mora junto com a sua filha, a Isulina, que hoje tem 63 anos e que é a responsável e cuida da Dona Ramona. Como é que é ter uma mãe com essa idade? É bom, é muito bom, né? E ela, a senhora contou no inverno que ela gosta de se levantar cedo? Sim, ela levanta cedo, ela acorda de madrugada. E ela quer ir perto do fogão? Perto do fogão, tomar chimarão. Ela quer chimarão. E não enxerga, né? Ela não sabe se é dia ou noite, pobrezinha. Mas assim ela está bem? Está bem, ela se alimenta bem. Quantos filhos a Dona Ramona teve? Seis? Não, nove em todos. Nove em todos, né? Mas, dez. Como é que eu vou dizer? Vivo também, dois. Vivo são dois. E ela nasceu em que cidade? Porto Lucena. Porto Lucena. Tchau. Tchau.